O que acontece aqui? Batalha da Alencação O que acontece aqui? Batalha da Alencação Batalha da Alencação Batalha da Alencação Então moleque da nova geração ensinou que é rima pra você Rima com direito, rima com conceito Por isso o sim, que o cigano não se engana Se você rimar que nem homem, você perde Senão você vai rimar igual puta rima de toda semana Se rimar que nem homem, você perde, pê E o que é que há? Ele te atacou Você vai deixar Mas e aí? O que é que há? Ele te atacou Você vai deixar Só que agora eu chego rimando, cigano Minha rima sempre é mais louca Não tá nada fedendo com aqui não Seu nariz tá perto da sua boca Eu falo essas merda Mas não tem nem lamentação Tá com 18 anos sem vergonha na cara Sua boca serve um sabão Você acha que não? Mas você não tá em vão? Falou tudo aquilo que você já falou Porque você não teve criatividade Pra ter o mesmo nível que eu estou Porque eu vou pensando, eu vou formulando Eu tenho que atacar e também tenho que responder Mas se você faz um ataque desse Como que uma batalha boa de nível vai poder acontecer? É simples fazer hip hop Parece que os caras não entendem Quanto é simples e mal Quanto que isso é o nosso esporte Parece que essa geração agora Chegou sem nenhuma doutrina Demorou geração do drop Conhece agora da rima Faz só o primeiro Só o primeiro Por ordem de término Faz barulho quem gostou das rima do MC Meet Barulho quem gostou das rima do MC Cigano Meet 1 a 0 Meet terminou Meet volta DJ Caio está loucão Tá fumando sempre gostante O que vocês querem ver? Sangue DJ Caio está loucão Fumando sempre gostante O que vocês querem ver? Sangue Bota ele cara Bota ele cara E nós tudo mesmo sem pensar Só rimando Vem agora como eu creio Vou na batida Encaixando Só brincando Tirando o cigano E tá falando muita merda Mas nunca tá aqui Paris tá formulando Pega a batida Agora brincando Vê esse cara Quem que eu se entende Banda na rima Que seja decente Porque seu talento Sempre tá ausente O beat rima É um nível que seja diferente Eu quero ver essa risadinha Quando for pra bater de frente Bota ele É fácil debochar Enquanto a arma tá na mão Na hora de atacar Difícil é ser homem Quando ela tá na sua mão A gente vê que quem tem mais disposição Só que você não já vai sair Já vai cair O que que você tá reclamando Fazendo aqui? Isso daqui é batalha Isso daqui é de MC Eu não tô no PROCON E nem no reclame aqui Sem maldade Levanta a mão, família E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar É muito fácil Hip hop Pega essa geração de drop Só que você viu Que o hip hop Eu tenho lealdade Não, parceiro Não é fácil Tem dificuldade Deve ser porque Tu faz por hop Eu fui necessidade Pega a visão Agora que eu te digo Porque você ficou bravo Quando nós debochou Você ficou bravo Você é a arma que tu criou Você mesmo odeia Essa máscara Que tu plantou Comédia Olha só Agora que atingiram As rimas atingiram E os sorrisos se abriram O que que aconteceu? Eu sou um quadro de máscara Da risadinha Que o cigano Arrancou sua máscara Pega a visão Que eu sou fristaleiro Não vou nem mandar speedflop Senão nem tinha terceiro 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 Batalha da Lencaço Tem dois MC no bang O que vocês querem ver? Sanger Batalha da Lencaço Dois MC no bang O que vocês querem ver? Sanger A geração do drop Você falou que eu ia conhecer a rima Eu sei que cê é das antigas famílias freestaleiras Só que hoje em dia cê mandando essas merda de rima Só tá incentivando a levarem rap por brincadeira Pega essa visão, agora que esse é o critério Transmito o que eu sinto no mic e eu rimo sério Só que aí você viu que que é pura ideologia Típico de brasileiro, transforma coisa séria em putaria Que coisa séria em putaria Quando que cê levou seu rap pra periferia Entende uma coisa, minha rima é verdadeira Leva ele pra escola e também leva pra cadeia Aí cê vem falar alguma coisa sobre o que é ser rap Não vim na batalhinha e fica com essas rimas de moleque Por isso que sua geração do drop nunca fode Manda outra rosinha, essa daqui é pro tiktok Essa daqui é pro tiktok, essa é a parada Eu já nasci e fiz o meu rap na quebrada Por isso que as molecada me enxergam de exemplo A quebrada sempre é fácil, difícil é aqui no centro Não, é fácil também Mas cê vai perder, agora na rima tem um porém Agora eu chego rimando no incentivo Como o que que é difícil, é só olhar na Alen Castro Sem doutrina, cê quer um outro prêmio? Não completa rima Sinistro Não completa rima Sem gelo Quer falar o que? Nariz de cotovelo Pega a visão que não se engana Prefiro não completar rima do que mandar mema toda semana Sem necessidade Até ele fez abandono de paternidade Aí vocês viu como esse cara se acha Descobre a fórmula secreta E fica sem graça Só que você presta atenção Que eu tenho o dom Hambúrguer de City Fórmula mágica Sai, Plankton Pelo amor de Deus, cigano Vou me expressar Nem eu deixando, nem eu brincando Você consegue ganhar Eu vou terminar Já te dei alguma chance Cê não soube aproveitar Família Família Faz barulho pro terceiro Agora aqui do lado do meu mano pedrela Da Massa Clã Eu quero pedir agora a votação Por ordem de término Faz barulho Quem gostou das rimas do MIT Agora Faz barulho Quem gostou das rimas do meu mano cigano MIT campeão da edição 321 Só brincando O microfone até desligou Acho que não Nesse momento ele voltou Vou só brincando agora Pista aí do campeão Hoje eu vim de marola E levei essa edição Mundo forte Que me deixa motivado Às vezes eu rimo até um pouco cansado Mas a onda bate Eu me sinto conformado Depois eu volto Tomo uma cerveja E vou pra Alencastra Tudo volta Vai seguindo a mesma rotina Que é a apresentação O Dega te ensina Que é beat Chama DJ Carlos E nós faz a rima Que é uma gravação foda Chama o Murilo Mas paga Porque ninguém gosta De trabalhar de graça O Dega te ensina O Dega te ensina